Oração, nunca falte azeite em nossa lâmpada. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, vamos buscar ao Senhor hoje, orando baseados na parábola de Jesus sobre as virgens sábias e as virgens tolas ou loucas. Quero convidá-los a refletirem na passagem bíblica do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versos 1 ao 13. Mateus 25, 1 ao 13. Vamos orar para discernirmos, entendermos, nos posicionarmos sobre quais virgens seremos. As loucas ou as prudentes? As sábias ou as tolas? Reflita nesse texto Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo! Saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos! E ele, respondendo, disse, Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus, nós oramos para que nunca falte azeite em nossa lâmpada. Senhor, nós queremos ser semelhantes às dez virgens que tomando as suas lâmpadas sairão ao encontro do esposo. Queremos ser semelhantes àquelas que eram prudentes, não as loucas. Aquelas que tomaram as lâmpadas e levaram azeite em suas vasilhas. Não aquelas que tomaram as lâmpadas e não levaram o suprimento necessário, a unção, a azeite. E quando o Senhor era tarde da noite, que veio o esposo, as que não tinham levado azeite, precisaram sair para comprar e perderam a oportunidade, a chance. Enquanto aquelas, ó Deus, que prepararam as suas lâmpadas, tinham a sua reserva. Que estavam prontas, Senhor, vigilantes, não tosquenejando. Foram encontradas, ó Deus, pelo noivo. Estavam preparadas e entraram com ele nas bodas e fechou-se a porta. Senhor, não queremos ser como aquelas loucas que chegando tinham perdido a chance, as portas estavam fechadas. E ouviram que não eram conhecidas. Deus, nós queremos estar vigilantes. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor há de voltar para buscar a Tua igreja. Então, que nunca falte azeite em nossa lâmpada. Em todo o tempo, Senhor, sejam alvas as nossas estes e nunca falte óleo na nossa botija, na nossa lâmpada, na nossa vida. Que haja sempre, Senhor, a reserva, o suprimento de santidade, de temor, de prudência, de uma conduta correta, de andar no temor do Senhor, nos Teus caminhos, em conformidade com a Tua palavra, sendo o sal da terra, a luz do mundo. Que nunca falte em nós, ó Deus, o azeite, a provisão, Senhor, o recurso, Deus, da oração, do entendimento da Tua palavra, da adoração, do jejum, da vida de santidade, de perseverança, de piedade, do amor não fingindo, do exercício dos dons, da edificação do corpo, do crescimento, Senhor, em graça, em conhecimento diante de Ti, da Tua formação em nós, de um caráter moldado ao Teu, de um temperamento controlado pelo Teu Espírito Santo, de olhos de ver, de ouvidos de ouvir, de uma mente cativa à Tua obediência, de retidão, de um falar sim, se não, não. Não queremos ser como as loucas e parar no meio do caminho e sair, Senhor, para tentar se suprir quando era para estarmos prontas e supridas. Senhor, queremos estar atentos e vigilantes para não perder a volta do noivo e entrarmos nas bodas. Sabemos, ó Deus, que esse dia se aproxima, os sinais da Tua vinda mais se mostram cada vez, a humanidade geme, Senhor, toda a criação aguarda com ardente expectação a manifestação dos Teus filhos. Vemos os sinais, ó Deus, de guerras, rumores de guerras, pragas, pestes, pandemias, mudanças globais no clima, corrupção, esfriamento, Senhor, apostasia, lugares onde são ditos, dizem deles que estão vivendo a era pós-cristã, lugares, ó Deus, onde igrejas viraram outros tipos de estabelecimentos, lugares, ó Deus, onde há baixíssima presença do Teu povo, povos não alcançados, quantas situações, ó Deus, apontam pra Tua vinda, num planeta, Senhor, que treme, que geme. Deus, o Senhor está às portas, queremos estar atentos pra ouvir a Tua trombeta, não queremos estar, ó Deus, dispersos, distraídos, desatentos, despreparados e despreparadas, ou perdendo o nosso tempo, Senhor, com aquilo que não edifica, não Te glorifica, não Te bendiz, não é o que o Senhor pensou, planejou, sonhou pra nós, queremos estar contados, ó Deus, entre as virgens sábias, a igreja sábia, a igreja pura e imaculada, Senhor, que é prudente, não a igreja louca, tola, imprudente, que não tem azeite consigo em suas vasilhas, e as suas lamparinas apagam as suas luzes, ó Deus amado, fraquejam no meio das trevas, quando o Senhor pode ver e nos encontrar, ó Deus, atentos, vigilantes, ao contrário, e estarmos, então, assim, condenados, ó Deus, clamamos a Tua misericórdia, não deixa faltar, Espírito Santo, o óleo, a unção nas nossas lamparinas, pra que a nossa luz brilhe e combata as trevas, espante as trevas. Nós oramos, ó Deus, pra que nossas vidas, desse povo que ora aqui conosco, haja a mesma virtude e prudência daquelas virgens sábias. Tem misericórdia de nós, Jesus. Oramos em Teu poderoso nome. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também, para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha, para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Um grande abraço.